Conjugar, os verbos tocar e cantar ao mesmo tempo. A cantora evangélica, muito jovem, de apenas 16 anos, Raíssa Kelly, tem todo o domínio. Moradora na comunidade de Mocambo, município de Malhada, Bahia, nos recebeu para mostrar todo o seu talento. Gente, nós estamos aqui hoje na comunidade de Mocambo, município de Malhada, e nós viemos conhecer o trabalho de Raíssa Kelly, cantora evangélica, que está destacando a cada dia mais. E essa garota aqui, de apenas 16 anos, a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Raíssa, para a gente começar, deixa eu te perguntar aqui. Você canta, toca, diga para mim, como é que começou, na verdade? Como foi que você teve essa inspiração, esse gosto? Começou desde quando eu era novinha, tipo assim, na base de uns 7 a 8, 9 anos. Eu me inspirei no meu pai, porque sempre ele tocava, sempre cantava. Desde novinha, vendo esse jeito do meu pai, agora eu sou assim. E, no caso, seu pai também é evangélico? É, meu pai é assim, é evangélico. Então, você lembra qual foi a primeira música que você começou a tocar, que você falou, não, aqui, eu estou bem engajada na música? Tem como fazer uma palinha para a gente? Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado, o Espírito de Deus em inundar o meu ser. Maravilha, está aí, gente. Observou como que dedilha o violão? Ela, com apenas 16 anos, está ingressando na música evangélica. Deixa eu até perguntar para você que é o seguinte, sobre o local que você mais gostava de ficar quando você começou a cantar, se sentia mais segura? Nessa ponta dessa calçada. Aqui nesse exato lugar? Aham, ali na pontinha da calçada. Mas por quê? Porque era assim, eu gostava de ficar ali, que tinha mais inspiração para cantar, e meu pai saía muito legal. E sobre festas, festas evangélicas, na qual você pode estar participando, já fez participação? Já sim, uma vez em Uiú e uma vez em Julião, festas evangélicas, como tinha que falar programação e ouvir, então agora a gente vai participar. Já participou de show de calouros? Já sim, uma vez, quando eu tinha 7 anos, que até ganhei em primeiro lugar. Maravilha! Ela já está com outro instrumento aqui? Gente, deixa eu até perguntar aqui, que instrumento é esse? O ukulele. O ukulele. Raíssa, me fala o seguinte, dois instrumentos aqui, qual foi o mais difícil que você achou quando você começou a tocar? Foi o violão, o violão é mais difícil para tocar um pouco. Demorou um pouquinho para ele pegar, mas deu para ir. Um, quatro cordas, o outro seis, é muita diferença, né? Muita diferença, o ukulele é muito mais fácil do que o violão. Ok, e para você que não sabia, assim como eu, não tinha conhecimento desse instrumento aqui, é o ukulele. O ukulele. O ukulele, o ukulele é muito comum. Poderia? Ela tem um timbre de voz e acompanhada pela melodia da música. Muito bom, muito bom, muito bom. Para a gente encerrar, nós vamos ouvir a canção que Raissa Kelly escreveu. Canção da sua autoria. Raissa, é contigo. Tem cara e tem cheiro, eu acabei gostando de você. Muito mais do que eu pensava, esse teu jeitinho me apaixonei demais. Mas eu quero que você saiba que eu imagino o feliz é por você. Te ressorriu é um dos motivos que me faz sorrir. Que a gente cresça, bem juntinho, conquistando os nossos sonhos. Deus abençoa e nos guarda todos os nossos momentos. Que a gente cresça, bem juntinho, conquistando os nossos sonhos. Deus abençoa e nos guarda todos os nossos momentos. Mas eu quero que você saiba que eu imagino o feliz é por você. Te ressorriu é um dos motivos que me faz sorrir. Te ressorri é um dos motivos que me faz sorrir.